No desespero, a campanha de Hélder Barbalho continua inventando mentiras para confundir você, eleitor. A mentira, Jatene responderia a processo pelo caso Serpasa. A verdade, Jatene não responde a nenhum processo, nem na Justiça e nem no Ministério Público. Hélder Barbalho, sim, responde a processo na Justiça Federal por desvio de dinheiro da saúde. Saúde que ele deixou abandonada quando foi prefeito por oito anos de Ananindeua. Veja. Nas imagens de dezembro de 2012, uma mostra da situação da saúde de Ananindeua nos oito anos da gestão Hélder Barbalho. Em vários bairros do município, unidades de atendimento ficaram assim, completamente abandonadas. Era precário porque não tinha o principal, que era o médico, para atender a gente. O Hélder Barbalho deixou a saúde aqui um caos. Sem médico, sem nada. Além de abandonar a saúde, Hélder Barbalho responde processo na Justiça Federal em ação movida pelo Ministério Público Federal. O processo, assinado em junho de 2012 pela juíza Ana Carolina Campos Aguiar, é resultado de auditoria do SUS. Os auditores investigaram Hélder Barbalho pelo uso de recursos liberados pelo Ministério da Saúde entre janeiro de 2004 e junho de 2007. As principais denúncias do Ministério Público. Contratação de empresas fantasmas. Fraudes em licitações para a compra de ambulâncias. E a não comprovação de despesas no valor de quase 3 milhões de reais. Enquanto Hélder Barbalho responde na Justiça Federal por mau uso do dinheiro público, a população não esquece o caos deixado pelo ex-prefeito na área da saúde em Ananindeua. É empresário por saúde, não tinha médico, não tinha remédio, não tinha nada. É meio difícil você morar em Ananindeua e votar em Hélder Barbalho. Aonde se ele não deu conta em 8 anos de Ananindeua vai dar conta de parar?